O meu amor, me senti portar que a água acabou A sopa que tem é só o teu amor E com silenção, porque eu sozinho e você só Porque a gente não se vai, nenhum outro valor Eu sei, você quer desistir, mas tem um monte de salvejão Repare, vem! Antes de desistir, amor, me peca o tempo, por favor Se não seguir, sem jorna, agora vem, pode descrever Mas antes de desistir, amor, me peca o tempo O meu amor, me se regrina E você é só E eu só sim e você só Porque a gente não sabe lá E eu vou ouvir a amor E eu sei você é desde si Mas sei uma opção melhor Pra dizer, dizer sim, amor Quase o quê? Quer dar o meu culpador Se não ser esse jovem Não tem Mas antes disso não me vejo meu Antes de desistir Não tem Não tem Não tem Seja uma opção Seja uma opção Vai embora e diz que não tem Não tem Mas antes disso não me vejo meu Não tem Não vai agora ser O mesmo Não vai agora ser Amém.